Chegou a hora, começa nesse fim de semana a penúltima fase da segunda divisão. O Olimpia vai entrar em campo hoje às 3 horas da tarde contra o nacional fora de casa, nacional lá da capital. E o Grêmio Prudente recebeu primavera às 4 horas da tarde lá no estádio Prudental. Então vamos ver como o Prudente vai entrar em campo, se esse time está animado para conseguir o acesso. A princípio, o dever de casa foi bem feito. Mesmo chegando à última etapa da segundona com certa dificuldade, a palavra agora é superação. Na conversa do técnico com os jogadores antes do treino, China ressaltou a importância da motivação do elenco. Nós temos uma equipe mais experiente, mais amadurecida. Vamos contar, esperamos contar com a sorte de não ter contusões e que os cartões não cresçam tanto. Nós temos nove jogadores pendurados com dois cartões. Então isso aí também é uma situação complicada. Você não tem toda hora uma peça de reposição, apesar de a gente ter um elenco bom. Sobre a última partida que classificou o Grêmio na raspa, China reclamou da arbitragem, mas se mostrou menos preocupado porque já está com o time montado. Como é que você expulsa o Guilherme sem ter tido cartão amarelo? Parece engraçado, coincidência, jogador que já é rodado, jogador experiente, mas tudo bem. Novidade para a próxima partida é a volta de Felipe, que estava fora por causa de uma contusão. Agora o caminho para o acesso está bem curto. Das seis partidas que o Grêmio tem pela frente nesta última fase, conquistar resultados positivos. Em pelo menos metade delas é fundamental. Se isso se concretizar, será a volta de um time prudentino à primeira divisão do Paulista, depois de sete anos. Levar o Grêmio ao acesso é uma responsabilidade e tanto. Ansiedade e nervosismo que já foram superados. Agora tem que fazer bonito dentro de casa. E melhor, fazer bem feito o dever de casa. Eu creio que a equipe do Grêmio e Prudente está bem preparada para essa fase final. Nós tivemos esse deslize aí nessa terceira fase, mas eu creio que o time está focado e vai fazer uma boa campanha nessa quarta fase. Que venha o acesso. Que venha o acesso. E você vai ver agora a nova invenção maluca do inventor do Biribol. Vamos ver. Lidar com a morte não é algo simples para muita gente, mas uma pessoa de Birigui quer transformar um momento triste em alegria. No cemitério, prestar uma homenagem a um amigo ou a um parente que se foi é natural. Mas o inventor do Biribol decidiu ir mais além. Mandou construir um monumento que simboliza o esporte no túmulo que está reservado para ele. O meu túmulo não é um túmulo para curtir tristeza. Eu quero que todos venham para curtir as alegrias que o Biribol está oferecendo e vai oferecer eternamente. A família não aprovou a ideia no início, mas acabou se acostumando. Afinal de contas, o gesto não deixa de ser uma homenagem merecida a seu Dario, criador do esporte que vem conquistando cada vez mais adeptos. Hoje eles aceitam brilhantemente, não me combatem mais, não me criticam, muito pelo contrário. Porque estão vendo que está despertando o interesse aqui no cemitério e que vai servir realmente de modelo para outros que vierem depois de mim. Por aqui, a iniciativa divide opiniões. É melhor não pensar na morte. Vamos pensar na vida, que a vida nossa é boa demais. Querendo ou não querendo, um dia todos nós vamos partir. Então, nada mais justo que a gente deixar pronto. Seu Dario criou o Biribol em 1968. O próximo passo dele é levar o esporte às Olimpíadas. A minha pretensão é realmente crescer mais dentro do possível. E principalmente ensinando as crianças de hoje a nadarem. E não importa o dia ou a hora, em Birigui sempre tem alguém praticando o esporte. Nesta turma que se reúne semanalmente para treinar, tem atletas que representam diferentes cidades em competições de Biribol. Começamos a brincar de Biribol, gostamos do que estávamos fazendo e hoje a gente joga no brasileiro. A gente joga para o Botuporanga, hoje a gente é tricampeão regionais e bicampeão nos abertos. Mês que vem, se Deus quiser, vamos ser tricampeão nos abertos e estamos treinando para isso. Comecei a praticar o Biribol devido ao futebol, é um esporte de muito contato e a nossa região ser uma região muito quente. Então eu optei por jogar o Biribol por ser um esporte aquático, um esporte dentro d'água e um esporte com muita pouca lesão. Apesar da ideia do monumento no túmulo não ser 100% apoiada, o Biribol aqui é motivo de orgulho para todos. O Dario está eternizando um esporte que ele criou, um esporte que é 100% brasileiro, né, digamos assim. E eu acho que o túmulo do Dario vai ser um monumento para a região. Com certeza absoluta nós vamos estar no mundo inteiro praticando o esporte brasileiro, nascido no estado de São Paulo, nascido no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Biribol. Acabou ligado, tchau!